Calor nunca mais Ah, bagunça Acho que aquilo ali é a capa do negócio Mas como tá tudo escuro Aí tá ruim de filmar o outro Deu certo, já ligou Já tá saindo o ventinho Então, mas tá eu aqui Depois de três dias já dormindo com ar-condicionado Porque eu sou safada Quase que eu moro E é isso, quando montar tudinho certinho Eu mostro pra vocês amanhã direitinho Mas tá ali, vai ser calor agora A gente não passa mais E é isso, maravilhoso dormir no ar-condicionado Só que eu e Liana tem que se acostumar ainda Porque tu tá vendo que a gente acorda Olha o nosso nariz, entupido minha gente Explicando Eu não mostrei nem lá comprar Mas eu tô com a nota fiscal do valor Porque aconteceu umas coisas aqui Que eu decidi instalar ele agora Depois de muito tempo de ter comprado Depois eu mostro pra vocês tudo direitinho Amanhã, né? Que é de dia Porque de noite é muito complicado de mostrar Acho que aquilo ali é a capa do negócio O babalista quer pra ligar e te ligar Enfim Ah, bagulho Olha Calor Nunca mais É o que é que tu quer? Agora você botar por aqui Bom, meu gente Ele começou a montar De noite o ar-condicionado Por isso que eu não mostrei pra vocês Porque olha a qualidade Tá muito escuro Tá entendendo? E como é lá do lado Eu vou mostrar aí só uma previa De como tá ficando Né? Como tá tudo escuro Aí tá ruim De filmar o outro E é isso Quando eu montar tudinho certinho Eu mostro pra vocês amanhã direitinho Alguns momentos depois Eu me tive a instalar Ele trabalha à tarde E ele é o padrasto de Wallace Então o tempo que ele teve Foi à noite Então ele veio a instalar aqui pra gente À noite Ele veio aí umas Oitinho e meia Quase nove horas Ele terminou agora de meia-noite Mas tá ali Vai ficar calor agora A gente não passa mais O ventilador tá ligado Porque a gente acabou de ligar o ar Né? Deu certo Já ligou Já tá saindo o ventinho Bem geladinho Aí tá deixando o quarto bem geladinho Já cobri o liado aqui Dando pra ver Olha E tô arrumando aqui Porque tava uma poeira Tô andando aqui Já vai Vou passar pano Né? Tá tudo aqui pra organizar Olha isso aqui Eu não vou fazer isso agora não Só amanhã, filha Só amanhã Eu vou organizar só o quarto Agora que é pra gente dormir E já está amanhã Porque já são meia-noite Minha gente Meia-noite Mas É assim mesmo Enfim Vou terminar de organizar isso aqui E amanhã Eu vou achar de ter Eu vou achar de ter uma Que ficou lá fora Três dias depois Então, minha gente Tá eu aqui Depois de três dias já Dormindo com ar-condicionado Porque eu sou safada Mas não é porque eu esqueci Minha gente De filmar pra vocês A gente acabou de acordar Aí ele liga Que a gente fazia as compras Aí eu lembrei Que antes das compras Eu tenho que postar Esse vídeo Do ar-condicionado Aí eu tenho esquecido Meu Deus do céu Eu tenho que gravar agora Então Eu tinha dito a vocês Que eu não ia arrumar a casa Que não sei o que Que ia arrumar só o quarto Porque tava uma bagunça terrível Mas eu terminei arrumando a casa No mesmo dia que eu Que eu disse que eu não ia arrumar, né Que ele tinha colocado aqui Tava uma poeira Uma bagunça Porque teve que furar Pra poder colocar aquele negócio ali de lado Pra poder passar os filhos pra trás Enfim Eu arrumei a casa todinha No mesmo dia Tá arrumadinha agora Porque eu arrumo todos os dias, né E nem tá tanto Porque tem umas coisas ali Mas é besteirinha Que tá bagunçado A levura lá pra Klein Lá, né Que a Eliara vai tomar café lá Aí pronto, minha gente Eu e a Eliara Dormem de dois de adredom Assim, ó Esse embaixo E esse em cima Ou ela se dorme Aquele com o casaco Ó o casaco dele Onde é que tá E é isso Maravilhoso dormir Ar-condicionado Só que eu e a Eliara Tem que se acostumar ainda Porque tu tá vendo Que a gente acorda Ó o nosso nariz Entupindo, minha gente Mas é assim mesmo Até se acostumar Então, deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá lá fora Olha ele caleia Já pariu pra garra de Klein Lá fora ficou assim O fio do ar-condicionado Tá aqui Não sei se vocês estão vendo aqui Um preguinho É porque tem que pregar Isso aqui tudinho Com esse preguinho Que tá aqui Que eu vou mostrar pra vocês O que é ali agora Aí ficou aqui assim Atrás Eu achei que ele ia furar A parede Pra botar esse fio Mas não Esse fio Ele ia Todos os fios A prova da água Aí ele colocou por fora Assim mesmo E tá ótimo A gente só falta pregar A gente tem que pregar Com isso aqui Acho que eu botei aqui Foi Foi Pregar os fios todinho Com isso aqui Pra ele ficar presinho Na parede Aí é isso Gente Eu procuro aqui A nota fiscal Pra mostrar pra vocês Quanto foi o ar-condicionado No dia que eu comprei Eu botei uma enquete Lá no Instagram Uma enquete não Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram E vocês Falaram ar-condicionado Não sei o que A primeira pessoa que acertou Dei 5 reais Então me acompanha lá no Instagram Que eu sempre faço Essas brincadeirinhas A minha próxima compra Levo 10 no Pixie 5 no Pixie Eu faço sempre Essas brincadeirinhas assim Sabe Então me acompanha lá Pra quando eu fazer Essas brincadeirinhas Tu acertar Mulher vai ter Boa me acompanhar lá Nossa, que bom Vou procurar aqui A nota fiscal, né Que eu boto aqui Então, minha gente O valor que eu comprei Foi 2 mil Que não dá pra ver aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês O valor que eu comprei Foi isso 2.601 Era 2.682 A mulher conseguiu O valor 2.601 Pra mim Fez um desconto legal Né Acho que foi um desconto Legalzinho Essa aqui é a nota fiscal Enfim Foi esse valor, minha gente 2.601 E eu comprei, né Era pra comprar por 2 mil 6.682 Meio que eu tô cortando Essas partes Que eu tô Catar a renta Não Então era pra ter comprado Por 2.682 A mulher conseguiu Fazer um desconto legal Pra mim comprar Por 2.601 Ar-condicionado Tá muito caro Mas eu lembro que Antes de tudo Dessas guerras Esse negócio tá acontecendo Ar-condicionado Era 1.100 1.200 1.300 Não passava dessa faixa aí, não Agora com essa guerra Com esse calor imenso Que tá Tá tudo aumentando Valendo Nosso bolso Chora Mas infelizmente Eu fico pra porque Minha filha tava tendo brotueja E ela tava tendo brotueja Não tava se acostumando Com o calor Isso aqui dela Tava tudo pipocado Ela se coçava Ficava agoniada A gente dormia sem roupa E ainda acordava suado A gente ia dormir suado E acordava suado Do tanto calor Que eu tava fazendo aqui Minha gente No Nordeste No Nordeste Eu acho que em todo o país Tá muito calor Só no Sul Que não tá Minha filha Porque no Sul Meio que impossível Tá um calor, né Enfim Se tiver calor É porque Jesus Já tá voltando Minha filha Enfim Foi isso Um beijo enorme Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me acompanhe lá no Instagram Pra participar das brincadeiras Mulher Aquelas brincadeirinhas lá Acertou que eu vou fazer 5 no Pix Todo dia eu progressei Eu fiz a mesma coisa Quando eu faço a unha Eu faço a mesma coisa Quando eu faço o cílio Eu faço a mesma coisa Toda brincadeirinha pra vocês Pra vocês que tá ganhando Também junto comigo Né Um beijo enorme E até o próximo vídeo E aí galera E não esqueçam De me seguir no Instagram Beijos E até o próximo vídeo Calma Não saia desse vídeo Você provavelmente Não me conhece Mas eu me chamo Mika Eu sou responsável Pela edição Do canal de Cris E tô querendo Uma ajudinha de vocês Pra algumas notificações Que vai vir aí do canal E também Pra encher a inguiça Desse vídeo Porque Foi um mini vlog E o YouTube Só paga A partir dos 10 minutos E como esse vídeo Foi um mini vlog Realmente foi um mini vlog Eu vim aqui Encher a inguiça E mostram as alterações Que eu vou fazer Em breve no canal E queria a aprovação De vocês Então Quer que comigo Me ajuda Por favor E eu queria a opinião De vocês Nada melhor Já que você Assiste o canal Dela diariamente Sobre este vídeo Aqui Ser a nova Dentro do canal Até eu Resolvi fazer Outra melhorzinha Só que eu achei Ela meio Não sabe Aí Eu queria a opinião De vocês Sincero e real Comenta aqui Por favor Pra me ajudar Ela é curtinha Porque sempre vai ficar No começo dos vídeos E ela tem música Deixa eu mostrar A musiquinha Pra vocês Vai ser bem curtinha Mesmo Porque era Pra ser Como a marca Registrada Do canal De Cris Por um tempo Que a gente Que se renovando A cada Cada vez Eu queria a opinião De vocês Pra saber Se vocês Realmente gostaram Não estranho Porque agora Ela vai aparecer Em todos os vídeos Então eu queria A opinião De vocês Real E sincero Para não ficar Aquele negócio Chato Eu também Estava pensando De botar Uma batida De funk Tipo Alguma coisa Assim Sabe E Ai gente Por favor Me ajudem Tchau 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 Obrigado.